Juntar umas gotas de vinagre ao detergente quando lava a roupa tem múltiplas vantagens. Porquê? É um ingrediente capaz de remover nóduas, eliminar odores e atuar como amaciador natural, mas não o pode usar sempre. Existem alguns fatores importantes a ter em conta. Por isso, Morgan Lalonde e Cathy Cohn, duas especialistas em limpeza, citadas no site de Martha Stewart, explicam em que situações não deve usar vinagre para lavar a roupa. Por exemplo, não deve usar vinagre quando usa lixívia, a combinação pode ser altamente tóxica e não deve ser inalada, alerta Lalonde. Explica ainda que não vale a pena juntar os dois produtos porque ambos contêm propriedades ácidas destinadas ao branqueamento. Cathy Cohn não recomenda que use vinagre ao lavar com roupas com elástico. Infelizmente, o vestuário elástico de exercício pode desgastar-se com o tempo, uma vez que o ácido pode quebrar os elásticos, explica.